E aí galera, o Davi acabou de dormir, tava todo mundo aqui, a gente tava fazendo praça e ele acabou dormindo Tá ali naquele quarto ali ó, fazer uma trollagem de coisa aqui, vocês vão ver só, tava aqui ó Deixa eu focar aqui, ele ficou dormindo Preparei aqui ó, vai ver só, eu vou fazer coisinha Liguei aqui, olha ó, ele misturou, misturou Nescau com água só Água, e esse negocinho de tapia pra parecer cocô A gente vai botar aqui, vocês vão ver só aí, só falta pegar a caixa ó, vem aqui assim ó Vem aqui ó, vocês vão ver o que ele vai fazer ó E aí ó, e agora a gente vai trollar ele Lembrando que isso aqui é uma trollagem, ele tá pra ali dormindo Agora o que a gente vai fazer Pega na colher aqui né lá, o Kaique, pega lá o Kaique Pega aqui, Kaique, pega na colher tudo desse negócio né Pega, pega tudinho, pega tudinho, pega tudinho Credo mano Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, só isso já, tá bom Pega tudo, pega tudo Pega tudo lá, cocô O que que a gente vai fazer Só segura, segura aí que eu vou ajeitar Me dê, me dê, me dê, me dê Tom, tom, tom Tu me dama no quarto Tem uma outra câmera lá, eu vou ficar um pouco de longe pra não aparecer o flash Tchau, tchau E aí É, vai caindo já a ela não, Manu. Porra é essa aí, Marcelo? Porra. Porra, você tá falando? Você é medo, é viado? Porra, vai caindo já, Manu. Porra, tá ouvindo aqui, Manu. Caramba, Manu, tá focando. Porra é essa, Manu? Porra, vai caindo. 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 Voltou até a água, como é que vai se lavar? Ela tá bacalhada, Manu. Tá cheiroso, Manu? Porra, aqui, Manu. Tá cheiroso? Aí, tava sozinho. Estranha essa porra. Tava sozinho. Mas tem uns pedacinhos ainda. E você não vai caindo. Cor de cachorro, Manu. Eu tô morrendo, hein. Cor de cachorro, Manu. Não tem água. 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 Não adianta. Não tem água. Manu, ele tá tudo... Olha como é que ele tá. Porque o gaga daqui é o gaga do camburão. Fijou tudinho. Putiça porra aí, cara. Macalhando já, canapá. E dormindo, faz mais, mano. Porra. Agora desce que ele dormiu com nada. Ei, já não fala nada, já é. Já é, não, tá bom. Mano, essa cachorra tá fedendo, mano. Não pode cuidar da cachorra da minha cara até fresco, não é, mano? Que foda, cara. Ei, mano, tava avançando. Que vídeo é pra onde esse vídeo aí? Não sei, mano. Eu entrei aqui e mandaram gravar. Ei, Caio. Esse vídeo é pra onde esse vídeo, Caio? De quem? Esse vídeo é pra onde? De quem? Esse vídeo é pra onde? Canal, Arthur. Só tu que tem canal. Canal? Não, tá bom. Não, já é. É pro canal, né? Vai, vem, vem. Ei. Não, não. É pra começar a estrelagem, né? É pra começar. Não, já é. Ei, se diz o Tiringa lá. Mete o dedo e bota a mão. Escaga essa porra. Ei, é pra começar a estrelagem, né? É pra começar a estrelagem? É pra começar a estrelagem. É pra começar a estrelagem. É guerra. Não, deixa eu dar uma outra live agora. Vai ver. Tá bom. Tô vendo aqui mais dois mil graus. Tá com... Olha lá. Já é. Ah, não. Eu quero sujar a cama aqui. Sujou a cama ali, mano. Olha aqui, ó. Porra, nem lavei minha mão, viado. Tá feliz, né? Não tem nem nada. Aí, foi. Encerra aqui o vídeo, mano. Espera pro teu canal. Ficou encerrado, não foi? Comecei o vídeo aí? Não, não. Até lá. Abri bet aí, ó. Calma, cara. Ih, querido, ó.